A imagem da Petrobras ficou arranhada no Brasil e no exterior após a mudança de comando determinada por Jair Bolsonaro, que colocou o general Silva e Luna como novo presidente da empresa. E para a gente entender melhor os impactos dessa medida, que já fizeram a estatal perder mais de 28 bilhões de reais em valor de mercado, nós vamos conversar agora com o analista de economia e política, Miguel Daúde. Miguel, eu pergunto para você, como é que o mercado de fato já recebeu muito negativamente, mas como que fica essa mensagem dada aí em relação do presidente a Petrobras para o exterior também? Bom dia, senhor. Bom dia e obrigado por participar do programa. Bom, esse é um assunto bem complexo e exige uma análise mais aprofundada e bem objetiva e bem prática para que essas distorções que nós estamos vendo em comentários, que a Petrobras, por exemplo, essa que a Petrobras perdeu 28 bilhões de valor de mercado, já tem gente dizendo que isso já evoluiu. O valor de mercado de uma empresa, ele é virtual. Você pode perder e você pode ganhar. Então, o que você ganha ou perde é virtual. Então, portanto, essa oscilação não tem nenhuma importância. Agora, o que é importante nessa discussão? Não é que, ah, vamos zerar o imposto. Você zera o imposto, a gente sabe que a cadeia de distribuição é que nem gás. Você zerou, você dá um espaço e esse espaço vai ser ocupado. Então, talvez aí não seria a melhor alternativa. A melhor alternativa é nós discutirmos se a política da Petrobras de preço está adequada à origem da Petrobras e ao perfil do povo brasileiro. Porque não tem sentido você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que esclarece bem isso para que a gente possa entender. A Petrobras, ela exportou em 2020 uma média de um milhão de barris de petróleo por dia. Quer dizer, esse petróleo que ela exporta é isento de imposto e custa, a extração do petróleo, ela exporta ali de uma bacia do Rio de Janeiro, basicamente, no máximo, na média, está em torno de nove dólares. Então, eu exporto o petróleo a nove dólares, aí eu compro os insumos ou refino aqui. Então, tanto refinar aqui no Brasil como trazer lá de fora, você tem, na média da conta de petróleo, de combustíveis da Petrobras, um saldo muito positivo. Então, não tem sentido você ter a prática de um preço para agradar o mercado, que a Petrobras é uma empresa estatal e também uma empresa privada. Certo, mas nós não podemos se valer, porque a Petrobras, ela sofreu grandes investimentos do povo brasileiro. Eu não estou aqui pregando que deva mexer nessa política de preço. Eu acho que essa política de preço tem que ter um suspiro para aliviar o peso que ela está causando no ombro da população brasileira, nas costas da população brasileira. E é fácil, isso é indiscutível. Porque se tocou como... não pode mexer na política de peso da Petrobras. Pronto, aí você pensou em mexer, pronto, já acontece tudo isso. E não é bem assim, porque a Petrobras é uma empresa que foi criada exatamente para desenvolver o que ela faz hoje. Agora, quando você fala, ah, eu vou... a Petrobras vai ser uma empresa que vai estar adequada ao modelo do liberalismo. Tá bom, mas quando isso vai acontecer? Daqui a 20 anos? Até lá, como é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar repassando preços? Olha, o petróleo teve um aumento de 72%, 72% de novembro para cá. Agora, o consumo aumentou? Não, o consumo caiu. Agora, por que o petróleo aumentou de preço? Aumentou de preço porque o mundo vive um momento atípico com muito dinheiro, e esse dinheiro acaba indo para a especulação. Então, a especulação no mercado internacional do preço do petróleo e do câmbio acabam levando o preço dos combustíveis aqui. Então, não tem sentido nós mantermos uma política que nós vamos acabar a fundação da economia brasileira. Então, nós temos que ter compreensão de discutir, pelo menos. Não é que nós vamos mudar. E mesmo você discutindo essa política, adequando essa política à nossa realidade, ao conjunto que nós temos, não vai dar prejuízo para a petróleo. Não vai dar. Miguel, bom dia. A Política Nacional de Preços de Combustíveis interfere em todas as cadeias produtivas. Esse novo aumento logo será repassado para o consumidor no setor de alimentos, transporte coletivo e de viagens aéreas, por exemplo? Sim, sim. O aumento de combustível é a injeção na veia direta de inflação. E hoje, por exemplo, a produção agropecuária no Brasil, ela está com um custo muito elevado. A soja, por exemplo, ela tem uma rentabilidade, mas se nós pegarmos a cadeia de lácteos, leite, por exemplo, agora a própria cadeia de proteína, a própria carne, apesar do preço lá em cima, o custo está muito alto, a suínocultura já começa a dar prejuízo, a agricultura começa a dar prejuízo. Então, essa política de preço, ela desestrutura toda a economia. Tem uma frase que eu gostaria de lembrar, que eu acho que é importante. Quando o presidente disse que o presidente da Petrobras colocou que não tinha nada a ver com os caminhoneiros, não é bem assim. Porque a alta do combustível não afeta só os caminhoneiros, afeta quem tem carro, quem não tem carro, afeta quem não anda de ônibus, quem anda de ônibus. Então, é uma política que nesse momento tem que ser vista, porque daqui a pouco os custos do Brasil vão ficar tão altos que vai inviabilizar o único negócio que o Brasil tem que traz resultados positivos, que é a agropecuária. Então, é nesse sentido que nós temos que discutir. Agora, tirar um pouco esse negócio, vai mexer na Petrobras. Não, ninguém vai acabar com a Petrobras. Eu acho que a Petrobras é uma empresa que vai continuar. A Petrobras só não acabou como acabou a Odebrecht, como acabou as outras construtoras na Lava Jato, porque tinha o governo porto-leste que segurou. A Petrobras sofreu com a corrupção, sofreu muito com a corrupção. Mas isso não justifica você ter uma política de preços em que... Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa com o príncipe da Arábia Saudita. Aí o petróleo vai para 80 dólares. O que nós temos que dizer com isso? E aí a Petrobras vai lá, pega os 80 dólares e passa para o consumo. Não está certo isso. No câmbio... Pois não. Até fazendo uma análise, como o senhor disse, desse potencial do agro brasileiro, e o Brasil tem essa potencialidade também do etanol. Quer dizer, até que ponto também nós deveríamos alterar essa matriz, como você disse, fazer uma nova análise aí, porque os outros países, muitas vezes, não têm essa alternativa. Por isso que a eletrificação também dos motores lá na Europa, nos Estados Unidos, está avançando. A gente tem essa alternativa, mas o que acontece aqui? Sobe a gasolina? O etanol sobe junto, porque ele quer fazer... Os usineiros fazem aquela proporção em relação à gasolina. Por que o Brasil também não utiliza essa matriz aí, até para veículos pesados, que poderia ajudar, de fato, nessa economia, já que temos essa alternativa aí, né? Exatamente. O etanol hoje, ele sobe com a gasolina, porque o preço dele, durante muito tempo, ficou muito comprimido, né? Então, ele estabelece uma certa paridade do combustível. O que nós temos que pensar também, que tanto o petróleo quanto o etanol, basicamente, são combustíveis de transição, né? Porque o mundo está saindo para um outro modelo de produção de energia, que, evidentemente, vai demorar, mas quando não tiver outro, é um modelo de transição. Então, nós temos que adequar tudo isso. Por isso que eu disse no começo, que não é uma situação tão simples para ser discutida simplesmente da forma como ela vem sendo. É uma situação complexa. O Brasil, hoje, tem um potencial na agropecuária enorme, né? Tanto que a própria ONU, a FAO, da ONU, já em 2050, mas isso é um dado conhecido, mas é importante a gente lembrar. A demanda por alimento vai dobrar no mundo. O que é produzido hoje vai dobrar. Já vem acontecendo os sinais que a gente vê. O Brasil é o país que tem condições de atender 50% dessa demanda. E o Brasil tem aí 170 milhões de hectares de terras que podem ser recuperadas sem derrubar uma árvore para atender essa demanda, né? Hoje nós usamos o quê? 70 milhões? Nós temos mais 170 milhões para fazer isso. Então, todo esse conjunto, ele precisa ser pensado. O Brasil tem muita energia eólica, né? Agora, infelizmente, a gente vê que não temos infraestrutura. Aumentamos a produção agrícola, tudo se congestiona para tirar a safra do campo. Nós agradecemos, então, a participação de Miguel Daúde aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.